esse lápis é bom para pessoa que gosta de desenho vou estar te mostrando esse lápis aqui ó ele é o melhor que tem porque o grafite dele não é seco o grafite é mole tipo um tipo a esse que é o melhor lápis que eu já vi a madeira dele é macia para costurar ou para cortar para afiar né e o grafite dele é macio é só uma foto aqui de onde que tá esse bolsinho aqui o que é mais ou menos altura sabe que você tem que pegar as fotos para você ver né e aqui e você pode observar que eu vou tá eu vou tá fazendo ele mais que nada né eu não posso fazer muito que nada porque não sei se você tá vendo mas você teve ideia né e aqui e eu vou chegar a câmera mais perto senão você não vai a nossa espicasa toda hora ele entra na ativa em trem danado deixa eu ver aqui controle mais e você vê aqui que a gente fizemos o risco aqui correto mas o que acontece ele vai ser inclinado aqui ó e ele vai ter que ficar reto não vai essa parte a parte de cima eu quero ela com de quanto dois centímetros você me pôr que eu joguei ela para cá Deixa eu ver se essa forra aqui está aberta Ah, eu deixei ele até aqui, porque eu gosto Porque eu já sabia que eu ia abrir ele um pouquinho Eu vou estar abrindo ele para estar trabalhando com a costura aberta Eu já tinha fechado ele aqui Não precisava ter fechado ele até embaixo E nós vamos estar fazendo o comprimento dele também Você já aprende como fazer esse bolsinho mais larginho Do outro lado eu não vou tirar ele não Só esse Tá nervoso, vai pescar Você vê aqui, você bota certinho deixando um dedo passando de cada lado Para depois você fazer os cantos dos bolsos Aqui Eu vou fixar assim E aqui eu vou fixar assim Aqui eu vou diminuir na câmera aqui Porque agora vai ficar com o ponto Com o ponto mais Então aqui, você está vendo aqui Naquele sinalzinho aqui Eu deixei para estar lá no sinalzinho Que eu marquei lá no preto, está vendo? Certo? Deixar a parte maior para baixo Correto? Aqui, depois eu vou diminuir a lateral aqui Esse aqui vai ser o bolsinho de dentro Vou fazer ele arredondadinho para nada Ficar nos cantos dos bolsos Não é porque esse aqui vai ser para Porque muitas vezes, gente O que acontece? O cara vai para o casamento Ixi, cortei demais aqui em cima Aqui Aí já foi Um centímetro que você corta Agora você vai refazer de novo Daquele desenho que você fez Na parte de... Calma aí Daquele desenho que você corta Daquele desenho que você corta E aí Estou cortando aqui Vou deixar ele maiorzinho Não sei se é desse tanto não Vou dar um lugar desse aqui Vou dar uma recapitulada aqui Gravando é mais difícil de explicar E tem os dois pontos A altura que eu quero A altura que eu quero vai ficar aqui Então tem que passar um centímetro para cima desse aqui E sobrar bastante tecido Que ele vai ser mais largo Vou fixar Passar um pouco para cá Bastante para cá É bom você criar os bolsos tudo uma vez E antes você Está trabalhando aqui Eu achei que eu ia ensinar só um bolso Mas resolvi fazer esses aqui também Esse aqui é o bolso de cima Então você vai pegar a mesma pontuação Que você fez lá E vai passar para cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele é mais inquinado Para cima Para cima Essa aqui é a parte de cima Eu só vou marcar aqui Mas não precisa de nada É só um pontinho Só para mim ter uma E depois que eu coisar aqui Fixa aqui Corta aqui Ele entra para dentro É subir mais um pouquinho Essa base aqui Bolsinha é complicada Esse bolso aqui é mais largo Então pode fazer ele Acabamento final na peça Cã de bolsa Cã de bolsa E mais Cã de bolsa 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 Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu ver se a câmera está certinha. Não. Vamos ao ponto de resposta. Comecei em cima do ponto. Volta, arremata. O arremate é fundamental. Vamos puxar aí, né, linha, cê vergonha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele vai ficar reto, ele está certinho aqui, o que acontece? O bolso é inquinado. Então um lado, os lados dele, um lado tem que ficar para cá e o outro, um pouquinho, um ponto para cá, do de baixo. E esse aqui tem que ficar em baixo. Para cá, a costura. Ele dá uma inclinação, pouca coisa, só para... Esses cantos de bolsa são muito importantes, pode dar uns três arremates nele para ficar bacana. Aqui eu vou tirar os alfinetes, né? E aqui na parte de cima do pote aqui, ó. Eu vou pegar entre o tecido, né? Certo? Sobrou essa lapela aqui bacana, que eu quero que vai ser a largura. É dele, eu queria mais certo e esse aqui vai entrar para dentro. Agora essa parte aqui, deixa eu ver se é assim mesmo. E aí eu tinha que ter botado um tecido aqui por baixo, ó. Na verdade, pô. Deixa eu ver se é ou não é. Não, não é, não. Deixa eu ver aqui. Tem teto até ladinho, né? Acho que não precisa botar o tecido por baixo ali, não. Fica mais grossinho, né? Fica mais bacana, mas eu não vou colocar, não. Agora nós vamos estar abrindo o porte Nele, nessa peça. Pega aqui no canto do Crespo pontinho, né? Até, né, aqui. E dá para não cortar a linha, né? E aí? De outro lado, se faz de mim o padrão. Não cancim. Tá, lhe me? Essa cabecinha aqui ficou mesmo pequena, ela pode ser maior, ela pode vir aqui, ó, aqui, na doida, vai ficar muito pequenininho, só tá entertelado, ó, já ficou muito pequenininho. Vou abrir aqui, né, passar a pessoa direita aqui também, ó, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Vou parar por dentro sem forçar demais pra não ficar abrindo os cantos, tá. Uh-huh. Um local aqui que vai fazer esse bolsinho, pode botar duas intertelas pra ficar mais bacana. Não precisa nem botar outro tecido, só bota duas intertelas nesse local aqui, ó, se pregou uma, se pregar uma, se prega duas. Eu seguro o dedo aqui, ó, ó, não pode ficar mexendo demais, tem que acertar, eu já vou jogar aquela pontinha pra dentro que poderia ter ficado, né, maiorzinha, bem maiorzinha. E aqui você faz um trabalho no canto do bolso aqui.